Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no meu canal, é um prazer recebê-lo, recebê-la por aqui. No último vídeo da Herton surgiram diversas dúvidas, mas é music maker, não é? Por que que faz aqui no Brasil? Por que que não faz fora? Qual que é a diferença, etc? E aí eu lembrei o seguinte, no dia 23 de janeiro, que foi meu aniversário de 50 anos, eu fiz uma live de 8 horas, e nessa live eu convidei o João Favato da Herton, ali da Pro Shows, e o João contou tudo em uma hora sobre a Herton, contou do projeto, as pessoas envolvidas, tem bastante gente muito boa envolvida, e aí eu resolvi trazer essa live aqui pra você assistir. Então eu tenho uma entrevista longa com o João, mas dá pra você entender bastante o que que é a Herton, e por que que a Herton é especial. É uma empresa que tá começando agora, já tem quase um ano, mas o projeto já é longo, já tem 3, 4 anos o projeto, muito investimento. Eu particularmente nunca vi uma empresa brasileira colocar tanto dinheiro pra lançar um produto, com essa qualidade, com a produção que eles estão fazendo, todos os cuidados, é realmente impressionante, e não tem histórico no Brasil de algo similar a isso que eles estão fazendo nesse instante. Vale a pena você assistir essa entrevista com o João, entender um pouquinho mais sobre a Herton. E se você tiver dúvida, coloca aí nos comentários, porque eu posso chamar o João pra responder essas perguntas junto comigo, e aí você fica com todas as informações com relação a Herton. Então curta a entrevista, que foi bem interessante. Senhor João Favato, tudo bem? Tudo ótimo. Brunete, é um prazer estar aqui contigo. Primeiro de tudo, meus parabéns, que você possa ter muita saúde, muita paz nos próximos 50 e nos próximos 100 anos aí, nos ensinando, né? Hoje até coloquei uma frase sua aí, que a primeira vez que a gente se encontrou, você falou uma frase pra mim que ficou marcada na minha cabeça, eu coloquei a frase, né? Que você disse que o preço nada mais é do que o argumento de quem não sabe o que vende, né? Então isso ficou marcado em mim, então quero muitos anos aí nos ensinando aí, cheio de paz e saúde. Legal, cara, legal. Obrigado, João. João, primeiro, eu queria que você mesmo se apresentasse. Você tá aí com o boné da Herton, as pessoas já vão imaginar o que que é, né? Mas eu queria que você se apresentasse um pouquinho e o grupo que você trabalha. Bom, eu sou o João Favato, né? Pra galera que tá aí online, muito boa tarde. Eu trabalho no grupo ProShows, né? Que é um conglomerado de cinco empresas, com empresas no Brasil, Estados Unidos, China, Argentina, né? E nós distribuímos pro Brasil e pra outros países também marcas como Shure, Beringer, Maidas, né? E tantas outras aí famosas, Fox Wright, Novation, estão todas debaixo do nosso guarda-chuva. Eu sou o Head de Instrumentos Musicais dentro da ProShows. E agora pilotando esse projeto aí que foi o que me encantou e que me trouxe pra ProShows, né? Quando eles me mostraram, me mostraram esse projeto e falaram, ó, João, tá aqui o seu novo bebê. E aí eu comecei a trabalhar justamente em cima do projeto Herton. Isso já desde 2020 que a gente vem trabalhando nesse projeto. Quatro anos já, João. Quatro anos. Quatro. Quatro anos. E ele já existia dois anos antes de mim, assim, no papel, né? E aí com a minha chegada eu fui o cara aí juntamente com a equipe interna ali, com o Gabriel, né? O Bruno, a Joyce. E depois fazendo aí, chamando essa galera aí, né? É difícil falar depois do João Cacias, né, cara? O cara é um poço de conhecimento aí. A gente fica até meio inibido, né? Mas é de juntar essa galera aí pra tirar o projeto Herton do papel. Tá. E no projeto Herton, vamos falar primeiro, talvez tenha gente aqui que ainda não conheça a Herton, né? A Herton é uma marca nova. Vocês lançaram oficialmente no final do ano passado, certo? Exatamente. A Herton agora daqui cinco dias vai fazer quatro meses de lançamento, né? Nós lançamos a Herton aí no dia 28 de setembro do ano passado num evento no Blue Note com alguns artistas, né? Mas a gente, aquilo que eu falei, pra mim a marca já tem quase 100 anos, né, Brunete? Porque a gente trabalha tão intensamente com essa marca aí no dia a dia que, pra mim, a Herton já tem a mesma idade das grandes aí consagradas do mercado. E vocês convidaram dois caras aí que não tem nem o que falar, né? O João Cassias e Ivan Freitas. Eu vou mostrar aqui um dos violões. Aliás, eu deixei todos aqui, tá? A gente tem todos. Você tem algum? Você gosta mais? Cara, eu vou te falar que o meu preferido é esse que tá no colo aí. Ah, é? É, cara, eu vou te falar, eu sou... Eu sou... Pra mim tem um... Eu sempre falo que na música tem caras muito bons, caras fantásticos, caras extraordinários. E pra mim tem três ETs, né? E um deles é o Eric Clapton. E, cara, eu sou fanático por esse modelo, né? Triple O, O, M, né? Orquestra Model, enfim, né? Cada um chama de um jeito, mas é esse o formato, assim. É o violão que eu... Tudo que eu gosto de ouvir acústico veio desse violão, né? E depois também vem aí a linhagem do próprio John Mayer, que também é outro kleptomaníaco, né? Vamos falar assim, kleptomaníacos aí pelo mundo. E, enfim, esse é o que eu mais gosto, assim, do formato. Mas todos eles têm particularidades, assim, fantásticas, né? De som, enfim. O que nós... Quando começamos as conversas, né? Dentro da ProShows, eu falei assim, gente, a gente precisa... Esse é um projeto muito grande e... Apesar de experiências, né? Que eu tenho 20... Vou fazer 25 anos de experiência de mercado e tudo mais. Eu não tenho a bagagem suficiente para sair com um projeto desse tamanho sozinho. E aí nós conversamos e eu fui procurar. Tinha uma lista de quase 50 luthiers no Brasil. E eu falei assim, não. Vamos atrás aqui de dois que eu já vi de perto, como eles trabalham. E eu tenho certeza que eles têm no DNA aquilo que a gente precisa, né? Então, vamos lá. Você estava envolvido no processo de escolha dos luthiers, então? Sim, foi... Na verdade, foi a decisão praticamente aí 90% foi minha nesse caso, né? Você entrou, então, antes da definição do luthier. Exatamente. E aí, como é que foi, assim, a escolha dos luthiers? Bom, o Ivan é meu irmão aí há quase todo esse tempo, né? O Ivan... Um dia nós vamos contar a história do chumbinho junto aí. Eu acho que eu já te contei a história do chumbinho, né? O Ivan fez um contrabaixo para mim lá atrás e... Aí eu era um menino ainda muito forte, eu conseguia carregar, mas ele era um baixo muito pesado. E a gente apelidou esse baixo de chumbinho, mas ele tinha um som fantástico, né? Um dos primeiros instrumentos que o Ivan fez na vida foi para mim. E então, a gente já tem essa amizade aí, né? Eu falo que o Ivan é meu irmão mais velho. E o Cassias, assim, como é que eu cheguei até o Cassias, né? Ele estava falando... Eu estava assistindo a live um pouquinho antes com ele, e ele falando sobre uma guitarra, né? Que é a Grizzly. E o médico que encomendou essa guitarra com o Cassias, ele foi o meu primeiro cliente na Teodoro Sampaio em 1999. Olha que interessante isso. Eu vendi uma Gibson Joe Perry para ele. E aí ele começou a me mostrar, falou, ó, João, eu estou fazendo uma guitarra, você lembra que eu falei que tinha uma joia que veio com a minha avó, lá do... Minha avó se fugiu do holocausto e tal, e eu estou fazendo uma guitarra, lembra que eu te contei a história que ela viu os ursos pescando e por isso ela sobreviveu? E começou a contar toda a história e começou a me mostrar fotos, né? E aí ele me... A primeira pergunta que eu fiz para ele, eu falei, tá, e quem que está fazendo isso lá nos Estados Unidos? É o Benedetto? Quem é o cara? Ele falou, não, cara, é um cara aqui perto da Anchieta. Eu falei, não. Você está de brincadeira comigo, que é um brasileiro que está fazendo isso. E aí foi quando eu conheci o trabalho do Cassias. Então, depois de eu entender qual era o projeto que a ProXus tinha para fazer a Herton, foram os dois primeiros caras que eu liguei. Eu falei, olha, eu preciso de dois gênios aqui comigo, né? Eu fico no gol e vocês ficam no ataque aí, vamos fazer esse negócio acontecer. E aí foi assim que iniciou aí a parte prática da Herton. Olha, eu estava falando, eu conheci o Cassias pessoalmente no meio da pandemia. Ele me convidou para fazer uma palestra no Masterclass que ele faz e ele veio até aqui. E ele veio, sei lá, acho que umas três, quatro semanas antes desse Masterclass e aí eu fui até a fábrica dele para fazer essa palestra lá. E quando eu cheguei lá, cara, eu tomei um susto porque eu falei, nossa, que lugar limpo e organizado e perfeito. Nossa, era impressionante, assim. Parecia um, sei lá, um hospital de tão limpo e organizado, né? É difícil da gente ver um lugar que mexe com madeira. E não vou nem falar de fábrica de guitarra. Foi um lugar que mexe com madeira tão organizado, tão limpo, tão preciso, assim. E eu recebi um produto dele, uma guitarra, numa troca. E, cara, de novo, é um instrumento que eu não toco também, porque eu não toco nada de jazz, nada disso. Mas deu pena de vender. Porque o instrumento era tão bonito, cara. Tão bonito, tão bonito. Parecia um violino, cara. Eu tenho umas fotos, qualquer dia eu vou pegar essas fotos e eu vou colocar num quadro, porque ficou muito legal a cor da guitarra, tudo era muito bacana. Mas aí eu quero te mostrar um negócio aqui que o André está segurando, ó. Dá uma olhadinha aí, ó. Olha só. Uma tele modern. Maravilhosa. Uma tele aqui com... Você deixou aqui, né? Você, a última vez que você veio aqui, você me trouxe essa guitarra. E está aqui à disposição, tá? Pode levar. Eu não sei se você... Deveria ter sequestrado. Deveria ter sequestrado essa guitarra, tá? Você tem certeza que eu posso levar? Você sabe que uma já me tomaram semana passada, né? Já vieram aqui e tomaram uma semana passada. Eu não queria deixar em levar, mas o cara ficou insistindo. O cara meio chato aí, acabou levando a guitarra. É difícil falar não pra esse cara, né, meu? Pô, é muito difícil. O cara é tão legal que a gente não consegue falar não pra ele. Cara, é assim... Pra mim, assim, né? Pra quem já conhece um pouquinho mais a Herton aí, né? E já viu os nossos vídeos ali, né? Que a gente fala um pouquinho sobre a criação da marca dentro do nosso YouTube ali. A gente costuma dizer que... E eu, no final de um desses vídeos, eu falo, né? Que a Herton é um pouquinho... Devolver um pouquinho o que a música me deu, né? Eu falo que a música me deu tudo. Eu trabalho nesse mercado há muitos anos. Há praticamente 25 anos. E quando eu conheci esse projeto, eu falei assim... Meu, eu conheço tanta gente muito boa que às vezes não tem acesso a ter um violão ou uma guitarra, um contrabaixo de alta qualidade e tudo mais. E, cara, os caras têm tanto talento e a gente precisa começar a fazer isso a partir do Brasil, né? A gente tem marcas consagradas lá fora, coisas que são tão fantásticas lá fora. Por que não fazer aqui? E nada melhor do que juntar uma galera que sabe fazer coisas muito boas, né? E aí você pegar, né? Assim, os detalhes, né? O Cassias é aquilo que você falou, assim... Se você pegar um instrumento do Cassias, é detalhe do detalhe do detalhe. E ainda existe cinco detalhes depois do que a gente consegue enxergar que só ele vê, né? Então, isso é muito legal. E trazer a experiência do Ivan aí, de 35 anos de estrada. Um cara que já viajou o mundo, já arrumou guitarra de todo mundo, já esteve com tanta gente legal e tem também, assim, uma mão fantástica. O Ivan, eu falo, né? Que ele é um cara também, assim, que ele pega um instrumento, ele pega um pedaço de madeira e faz uma obra de arte. Esse dia eu estava vendo uma foto de uma guitarra que ele mandou agora para os Estados Unidos, o tampo da guitarra. Eu falei assim, Ivan do céu, onde é que estava essa madeira, né? Ele falou, não, isso aqui estava guardado aqui há muito tempo, tal. Então, assim, são dois gênios, assim, e trabalhar com esses caras dentro de um projeto para poder entregar o que a gente vem entregando aí no nosso dia a dia é fantástico. E, cara, essa guitarra e esse violão, assim, eu tenho certeza, né? Essa marca, a Herton, ela tem quatro meses, mas ela veio para ser uma marca aí de centenária também. O futuro dela vai ser esse, com certeza. João, eu queria que você separasse essa resposta em dois, violão e depois guitarra. Certo. O que a pessoa que gosta de guitarra pode esperar de um violão Herton? Ou melhor, o que uma pessoa que gosta de, está envolvido nesse meio de instrumentos pode esperar de um violão Herton? Cara, o violão Herton, ele foi feito, na verdade, com toda a experiência, né? Eu, para quem não sabe, eu trabalhei dois anos como distribuição da Taylor no Brasil. Eu trabalhei na Made in Brasil, que é um distribuidor da Martin no Brasil há muitos anos também. Então, eu tive o contato com essas duas marcas aqui e lá fora, né? E eu, como, o que eu posso dizer? Eu conheço a fábrica lá fora das duas marcas, eu já estive lá. E nós, quando eu conversei, por exemplo, falando de violão com o Cassias, eu falei assim, Cassias, a gente tem que fazer algo que traga uma memória afetiva para as pessoas. As pessoas têm que olhar para o violão e falar assim, eu já vi isso. E eu já vi isso com quem? Com pessoas que eu amo, né? Volto a dizer, o OM aí é o violão que eu vi o Eric Clapton tocar. Então, assim, eu olho esse shape e eu lembro do Eric Clapton, lembro do John Mayer, lembro... Então, você vai para esse caminho. Ah, o nosso Dread Standard, o Dreadnought Standard. Cara, é o violão que o Elvis usou a vida inteira, né? O D18 do Elvis, lá dos anos 50. Então, é isso. E aí, a conversa foi o seguinte, como é que a gente pode trazer para algo tão vintage um conforto? Então, foi onde a gente fez os pequenos detalhes. Quando uma pessoa toca um Herton, ela vai sentir toda aquela memória afetiva desses caras, a sonoridade desse tipo de violão, mas com alguns confortos. Quando a gente pensou em braço, nós pensamos no braço mais confortável possível. Ninguém pega um violão, toca meia música e guarda. O cara, às vezes, passa a tarde inteira, o dia todo tocando. Então, a gente tinha que trazer esse conforto. O Soft V ali fez com que ele tivesse um braço muito mais confortável do que os precursores dele. Se você pegar um J45 Gibson, ele tem um raio de 9,5. O nosso tem 16, ele é mais chapado, com esse braço mais fino. Então, você tem muito mais conforto para tocar. Então, o que a pessoa que pegar um Herton violão na mão vai sentir? Ele vai sentir o desejo que ele sempre teve de ter um violão nos moldes desses caras que ele é apaixonado e com o conforto de algo moderno. Eu falo que é um Mustang com motor de Tesla. Então, é mais ou menos por aí o caminho. Mesma pergunta para as guitarras. O que a gente pode esperar das guitarras Herton? As guitarras Herton, elas têm no DNA delas toda essa vivência do Ivan em construção. Eu lembro quando eu liguei para o Ivan, ele falou assim, João, mas eu faço... Que jeito que você quer as guitarras? Eu falei assim, meu amigo, você constrói guitarra há 30 anos. Sou eu que vou falar o que você tem que fazer? Eu falei assim, eu estou contratando um engenheiro para fazer uma ponte e vou falar como é que é o concreto? Você está maluco? Eu falei para ele. Eu quero aquilo que você acha de mais legal que você já fez. E aí o Ivan parou e falou assim, então tá bom, esse é o caminho. Então, isso aí é a liberdade do próprio Ivan construindo guitarras. E o que é muito legal dessas guitarras? É que elas têm características também de guitarras super famosas. Você pega uns tampos aí, alguns tampos de guitarra que tem da Herton, que são tão profundos no Kilted Maple como uma PRS, como uma Tone Anderson, que são guitarras aí que têm tampos fabulosos. Então, nós trouxemos essas guitarras justamente, essa mesma memória afetiva, a gente brinca que as guitarras são um cover autoral. O que é um cover autoral? Você cria algo em cima daquela memória afetiva com alguns detalhes. Os traços são de notes, o raio das guitarras são compostos de 12 a 14. Então, você tem muito mais conforto e consegue imprimir mais velocidade tocando. Tarrachas gotou com trava também, que são rápidas ali numa reposição para o cara que está no palco ali, ele se estourar uma corda, ele consegue resolver isso. Existem competições lá fora que tem cara que troca uma corda em 20 segundos com a tarracha com trava. Então, nós trouxemos tudo. Eu falo que a Herton é um instrumento que vai atender o cara que está lá no palco do Rock in Rio e o cara que está no sofá da casa dele querendo ter algo. uma experiência diferente com o instrumento musical. Legal. João, não sei se você pode falar, mas eu creio que sim. Quando é que começam a vir as guitarras brasileiras para o mercado? As guitarras brasileiras, elas já estão em produção. A nossa expectativa é que o lançamento delas seja em abril desse ano. Então, o Ivan adequou toda a produção dele lá, porque outra coisa que é super importante, a Herton e a Music Maker são empresas separadas, apesar de ter as duas, as guitarras da Herton e a Music Maker têm o mesmo cérebro que é o Ivan ali, na construção e concepção dos produtos. Então, o Ivan se adequou ali para poder atender uma demanda que a gente tem de guitarras feitas no Brasil e nós queremos ter guitarras feitas no Brasil, guitarras feitas fora do Brasil também. E ao longo do tempo, nós vamos começar a contar já novas histórias. Eu acredito que no segundo semestre nós já tenhamos guitarras vindas de fora também para atender o mercado. E é isso, assim, abril elas estarão nas lojas e com certeza na Detone Boutique. Eu já falei para o Ivan que eu vou lá escolher todas que eu quero, já puxo e já trago para cá. E fato de ele carregar no carro dele ainda. Mas, João, quando você fala dessas importadas, o que você está esperando delas em termos de qualidade e de preço? Eu não quero saber o preço exato, mas qual mais ou menos o percentual que você imagina de diferença da nacional? Você acha que vai ser 5%, 10%, 20%, mais barato, mais caro? O que você acha? Olha, Brunete, isso é bem, assim, é difícil a gente falar, né? Porque, assim, na verdade, por que nós até agora ainda não temos uma guitarra como os violões que são feitos fora do Brasil? Porque nós não encontramos ainda uma fábrica que atenda as especificações que a gente quer para o produto. Então, assim, o primeiro grande desafio da Herton, na parte, por exemplo, dos violões, foi achar uma fábrica que conseguisse traduzir em produto tudo aquilo que o Cassias idealizou na cabeça dele. E isso foi o nosso maior desafio. O Bruno, que é o nosso gerente de novos produtos, foi atrás de fábricas, fábricas e encontrou essa fábrica. Porque, a partir daí, nós começamos, foram quase oito remessas de amostras até a gente chegar no produto final para que a gente pudesse fazer esse produto. E as guitarras não vai ser diferente. Enquanto nós não encontrarmos uma fábrica que nos atenda dentro das especificações que o Ivan colocou como, né, ó, para ter o meu aval, precisa ter isso, nós ainda não vamos fazer. Então, a ideia é que as guitarras, as guitarras trazidas de fora dessa primeira leva, elas fiquem ali entre 10, 15% de diferença das produzidas no Brasil. Mas por quê? Porque elas terão escala, mas a qualidade vai ser a mesma, assim, a qualidade de captadores sem mordã, cantarrachas gotô, peças, enfim, nós vamos trazer tudo isso que o Ivan está fazendo aqui em escala para o Brasil. Tá, tá. E você consegue já adiantar quais os modelos, ou pelo menos os modelos iniciais? Sim, nós vamos ter o que a gente chama de... Vamos começar pelas teles, né, nós vamos ter a THV, né, que seria a tele Herton Vintage, que é a tele tradicional mesmo, com pintura sólida. Depois nós vamos ter a THC, que é a tele Herton Classic, que aí são pinturas translúcidas, como o Butterscott, né, Sunburst, enfim. Depois nós vamos ter a tele Herton Deluxe, a THD, que ela vai ser uma guitarra já com configurações de captação diferentes, nós vamos ter ali uma guitarra com um humbucker e um single, né, um tampo de flame, uma coisa mais parecida para quem... Essa aqui? Essa aí seria a nossa THM, essa é a Modern, né, que então são dois humbuckers, um 5-9 e um JB, né, todos eles de quatro condutores para você poder splitar e tudo mais, e o tampo aí em Kilted Maple, Flamed Maple, de 5 milímetros, né, fantástica, com corpo em mogno, One Piece, é isso que a gente pretende fazer nessas guitarras. E a Strato é o mesmo caminho, SHV, SHC, SHD e SHM, são essas as guitarras. Serão oito configurações diferentes de guitarras aí. Tá, então vocês vão ficar com 16 produtos diferentes nesse primeiro momento, considerando violões. Exatamente. Nós já estamos trabalhando também numa ampliação da linha Unit, né, a gente chama de linha Unit porque são... Eu falo que a Hertel é meio que o Capitão Planeta, né, você lembra desse desenho, Brunete? Eu não lembro, lembro. É, então, que era a junção de um monte de coisas, né, era o coração, então a Hertel nada mais é do que isso, é a junção de bastante gente trabalhando em cima disso. Hoje nós temos um time aí fantástico de músicos já dentro do nosso projeto que já vem trazendo essa experiência, olha, isso aqui é legal, isso aqui é bacana, ó, o produto me atende, tal, tal, mas vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então a gente tá compilando tudo isso pra ir pra segunda fase do projeto aí, então nós pretendemos incorporar aí mais alguns modelos de violão e ir lançando isso ao, né, juntamente aí com as guitarras. E também temos os contrabaixos, né, Brunete? Porque, né, pra quem não sabe, eu sou baixista, né, bicho, e eu tenho que ter baixo na Hertel. Você não quis deixar de lado, né? Eu falei pro Conrado do NX0, né, ele foi o baixo 001 da Hertel, foi pra ele, né? E eu falei pra ele, eu tô com ciúmes. Falando de artistas, você teve uma preocupação muito grande em trazer pessoas incríveis aí pro time. Vale a pena a gente falar um pouquinho sobre eles, né? Torquato é um dos caras que tá aqui. Por que que vocês convidaram, quem vocês convidaram? Se você puder falar um pouquinho de cada um também que tá aí no time. Não sei se você vai lembrar todo mundo, mas... Claro, claro. Assim, ó, como é que partiu o convite pra estar com a Hertel nesse momento? Primeiro a gente contou um pouquinho sobre o que era o nosso projeto, né? O projeto da Hertel é um projeto de longo prazo e de anos de duração. Então a gente contou toda a história de como ela foi concebida, que ela é uma marca que é plural, ela é pra atender todo mundo, né? Todo mundo que gosta de um bom instrumento e que quer um bom instrumento. Esse é o caminho que a Hertel colocou. E tudo começou com essa apresentação e nada mais, nada menos do que ela falar, ó, toca aí e vê o que você acha, né? E imediatamente, né, esses caras... Vamos falar do Torquato, né? Pra quem não sabe, o Torquato tem um violão chamado Hauser, que é um violão feito na Alemanha, que é um violão que, de 20 mil euros, de 18 a 25 mil euros lá fora, um instrumento desse. E quando ele tocou, ele falou assim, meu, é muito legal. Esse violão é um violão que atende, né, a sonoridade e eu consigo gravar. E começou a tocar, tocar, e a melhor coisa que a gente... Como é que a gente sabe, né, Brunetti, que um cara gostou muito de um instrumento? Como é que a gente define isso? Quando ele põe no colo e não larga mais, né, cara? O Marco Abreu também foi outro, que eu levei na casa dele o violão e falei assim, ó, cara, toca aí, né? Eu sempre te falei que eu ia te mostrar um negócio diferente, toca aí. E eu consegui tomar um café com o Marco Abreu depois de 45 minutos que ele largou o violão. Então, isso é muito legal. E qual que é o nosso... O porquê nós somos atrás desses caras? Que são caras que, para o grande público, né, ali, para o mainstream ali, né, vamos falar... Eles são caras que não são conhecidos ali do músico do dia a dia ali. Eles são conhecidos, na verdade, por grandes músicos que se inspiram neles. E esse foi o nosso alvo... Não é que foi um alvo, foi a nossa estratégia. Falar assim, ó, vamos atrás de gente que as pessoas, talvez, ali em casa não saibam... A galera que está assistindo TV não sabe quem é, mas quem está em cima do palco e quem é músico e que conhece de música sabe que esses caras só usariam algo que fosse... Que atendessem, né, todas as expectativas deles. Porque eles podem ter o instrumento que eles quisessem, né, o Pedro Cassini, por exemplo, é um cara que tem J200, que tem dois ou três Martins D28, D45... E na hora que ele tocou, ele até brincou, ele falou assim, ó, fazia muito tempo que eu não tocava violão e eu estou deixando até minha unha crescer porque eu não tiro esse violão do colo, que foi o J45 Standard, né. Foi o primeiro violão que ele pegou, assim, que fez com que ele pirasse. E ele pegou um protótipo nosso, né, assim, e ele falou, meu, que legal esse violão e não me devolveu mais o protótipo, viu, Brunete? Ficou com ele. Ricardo Marins, a mesma coisa, né, o Ricardo Marins é um cara, assim, que fantástico, que trabalhou, né, eu falo que ele é o mestre Gil, né, toda a família Gil estava em volta dele ali durante muitos anos e falei, Ricardinho, toca isso aí e vê o que você acha. Ele falou, meu, que violão, né, ele pegou o OM na mão e falou, meu, que violão, é o som de Eric Clapton que eu tive na minha vida toda, então foi esse o caminho que nós buscamos, né, o Everson Moreira, o Everson Menezes, desculpa, o Everson Menezes é um dos maiores caras no backstage do mundo gospel hoje, o cara grava pra todo mundo. A música hoje mais tocada dentro do YouTube, né, uma música gospel, foi gravada já com Herton, então nós já estamos na história, né, a quinta música de maior relevância dentro do YouTube hoje, foi gravada com um instrumento Herton, né, e na mão do Everson Menezes, né, o Rodrigo Gouveia, que a gente fala assim que é o, é o, talvez assim, um dos grandes aí do futuro, né, quando o Cassias me apresentou ele, eu vi ele tocando, né, eu falei, agora eu sei porque, né, o Cassias faz guitarras pra ET, né, e esse cara é um ET tocando, ele tem uma concepção de acordes e tudo mais, então todos eles, o Rafa Bittencourt também, né, cara, pô, falar do Rafa Bittencourt é um dos maiores expoentes do rock no Brasil e fora do Brasil, então nós trouxemos essa galera pra perto e falamos assim, ó, o que nós vamos apresentar, o que nós temos pra apresentar pra vocês é isso aqui, né, a Tuco Marcondes, que é outro monstro sagrado, né, um dos caras que tocou de Charlie Brown, a Zeca Baleiro, enfim, então são todos caras muito legais que vieram pra gente no início do projeto e agora a gente começou a fazer a parte de espalhar essa epidemia, né, nós estamos crescendo o número de artistas aí, nós já estamos com praticamente 50 nomes já usando o Herton e cada vez mais as pessoas vêm procurar a gente aí pra conhecer, né, o que é isso que todo mundo tá falando. Que legal, que legal. É, aqui um adendo, fazia um tempo que eu não vi o Rafa, cara, a gente não batia papo, eu fui vê-lo lá no evento, né, que fazia um tempão, acho que eu não tinha visto, tava sem ver o Rafa desde o começo da pandemia, desde um pouquinho antes da pandemia, cara, que eu lembro que ele veio aqui, a gente teve uma conversa longa, putz, ele ficou aqui só há umas, duas horas e daí veio a pandemia e tal e daí encontrei com ele no evento e no evento, cara, foi uma experiência muito interessante porque você vê um show de uma banda que nem o Barão Vermelho na tua frente, assim, um passo de você, cara, que coisa incrível, né, e o Suricato tava com umas muito legais lá, né, cara? Sim, e aí, assim, são dois caras também que estão com a gente aí que eu não poderia deixar de falar, né, o Rodrigo Suricato pra mim é um dos caras que, com violão na mão também, ou uma guitarra, né, eu falo que existem poucos músicos no mundo que tocam violão como violão e guitarra como guitarra, o mesmo cara, né, tem muito, pô, o John Mayer é um, se você pegar o Nuno Bittencourt é outro, né, e o Rodrigo Suricato tem essa, ele toca a guitarra como guitarrista pra caramba e violão como violonista, assim, né, então isso é muito legal. E o outro é o Victor Clay, né, cara, que talvez aí seja o, assim, o cara que, o expoente, assim, maior hoje que está com a gente dentro da música nacional, que atinge aí, já é aquela coisa do cara que tá na sala de casa e já sabe quem é que tá com o violão Herton na mão, né, então, que você viu ali também, eu conheço o Victor, o trabalho dele há bastante tempo, mas quando a gente vê um show do Victor, você se apaixona, né, porque é um cara que vive aquilo, o show do Victor é, ele vive a música, ele respira a música, e isso é muito legal, assim, então, são, e tantos outros, outros, né, o Carlinhos Anhanha tá com a gente também, né, que tava aí agora há pouco tempo aí no Instagram também, é, tem uma galera, né, o Tavinho Menezes, que é o guitarrista que toca com o Lulu Santos e também trabalha na Globo, enfim, a gente tá, a gente tá tentando, a gente tá tentando colocar as pessoas que, mas é sempre o mesmo formato, sabe, Brunetti, é assim, ó, toca primeiro e depois a gente, a gente vê qual é o caminho que a gente pode seguir juntos, e esse é o caminho que a Herton tem feito e, e eu tenho hoje, eu posso te dizer com certeza que quem experimentar ou tocar um instrumento Herton vai ter toda essa alma, né, a gente fala que a Herton é feita de música e alma, né, e tem a alma de todos esses caras aí que estão dentro desse projeto, dentro de um instrumento desse. Bom, legal, é, a gente gravou algumas coisas aqui com os equipamentos Herton, né, tem um vídeo aí com o Ricardinho e vão sair outros vídeos aí em breve, é, gravamos com as guitarras também, é, sonzeira, ficou muito bom, é, e eu tô louco pra gravar com, com o que vem por aí, né, porque tem bastante, eu vi, eu dei uma passadinha na Music Maker e eu vi umas coisas lá que, eu falei, putz, tá legal, cara, tá legal. É, vem coisa boa aí, como diz o outro, né, vem muita coisa boa aí, né, nós, nós, é, eu vi também a entrevista do Ivan, né, ele falando que, que ele não queria, ele não, a pronta entrega dele, né, na verdade, mas eu quero dizer pra você que nada melhor do que o, o, o construtor imprimir no instrumento aquilo que ele realmente acredita que é o que vai fazer esse instrumento ser muito diferente, né, e isso é o que o Ivan tem feito na Herton, né, as nossas conversas são de, o dia que a gente fala menos, a gente fala uma hora e meia, assim, por dia, né, sobre tudo isso que, que vem pela frente, e, e eu tenho certeza que todo mundo vai se impressionar, viu, Brunetti, os instrumentos vieram e vão chegar aí com, com pedigree alto. É, é, e o que eu acho que é legal é que, não, não tem, eu não, eu não vejo, é, porque quando, quando eu vejo a Herton, eu vejo uma empresa com capacidade de larga escala, simples assim, então, a gente não tá falando de 20, 30 guitarras por mês, a gente tá falando falando de centenas de instrumentos, talvez milhares de instrumentos por mês, né, é, e tem, com essa qualidade que vocês vão colocar, com esses componentes, com essas madeiras, eu não vejo nenhuma outra empresa no Brasil que chega perto disso. Tem empresas no Brasil com capacidade produtiva alta, tem, mas com roasted maple, com flamed, flamed maple no tampo, é, traços de inox, raio composto, Seymour Duncan, é, que mais, goto, eu não, não vejo isso, não vejo, né, e eu acho que é um, é uma oportunidade única pro mercado brasileiro, né, é, é, de ter uma marca que, eu não sei qual que é o, quais são os planos, mas eu vejo que é uma marca que, daqui a pouco, você pode mandar pra outros lugares, né, com, com, com bastante orgulho de ser, de ser brasileiro, né. Exatamente. A Herton, ela, o caminho é o mesmo que a gente, que a gente desenhou pra Herton, é o mesmo das outras marcas, só que elas nasceram de lá e vieram pra cá, nós nascemos aqui e nós vamos pra lá, e é por isso que nós estamos construindo um produto com gente, né, muito capacitada e com, com, de uma, de uma forma onde, e que quando ela chega lá, as pessoas também falam assim, opa, peraí, deixa eu prestar atenção nisso, né, então, esse, esse é o futuro da Herton, nós, é, é só o caminho inverso das, coisas do que a gente se inspirou pra fazer. Legal. E, João, é, me fala aí quais são os seus instrumentos prediletos, de qualquer marca, quero saber, o que, o que que você gosta de guitarra, de violão e de contrabaixo? Fala assim, cara, esses são os que eu sempre gostei. Cara, eu, eu, até por, por aquilo que eu te falei, vamos falar de violão, né, eu sempre fui, tudo que eu sempre ouvi foi Martin, né, Beatles, Elvis, enfim, né, depois vieram os Gibson ali, J200 com Elvis e tal, mas o, as músicas do Elvis que eu gosto ainda são das, dos primórdios ali com o D18 e tal, então, mas eu, assim, eu sempre fui muito Martin, né, e acho que eu sempre gostei muito da, da Martin, assim, com sonoridade, a história da empresa também é uma coisa assim, que me fascina, né, a Martin, o nosso, hoje, a Herton só existe fabricando violões de aço, porque um dia o seu Frederick Martin lá criou um violão de aço e, né, e eles estão fazendo aí, se eu não me engano, são 191 anos esse ano de história, né, uma empresa centenária, trabalhei também na, trabalhei também com a Taylor, acho fantástico o projeto do 814, né, é o violão mais desejado da, da Taylor, é um produto também muito bacana, e guitarra, cara, guitarra é difícil, assim, né, você tem uma coisa que te chame muita atenção, mas, pra mim, volto a dizer, tudo que eu escutei e escuto de, de música é Fender e Gibson, né, eu sempre fui, as minhas primeiras, as bandas, assim, que mais me chamaram atenção na vida foram, é, bandas como Deep Purple, né, e esses caras Strato pra caramba, Jimi Hendrix, né, o próprio Eric Clapton tocando com Strato, ECDC, né, que é a SG, tá, eu, é engraçado, né, Brunete, eu sou baixista, mas eu cheguei a ter já 15 guitarras em casa, assim, sem, e não é o meu primeiro instrumento, assim, né, então eu sou um fanático por isso. Agora, contrabaixo, vamos falar de contrabaixo, cara, contrabaixo, eu já tive mais ou menos uns 100 contrabaixos ao longo da vida, assim, né, de, de feitos, comprados e tudo mais, e aí um dia, um, um grande amigo meu, o Robinho, né, e que ele é baixista, meu, um dos maiores do Brasil, aí, grava com todo mundo, grava com Ed Mota, tal, um dia ele falou assim pra mim, João, eu vou te falar três coisas que mudaram a minha vida e você vai prestar atenção, e se você quiser seguir, você segue, se não, não, né, e aí eu falei, tá bom, vamos lá, ele ele falou assim, tudo que tem mais botão do que corda é muito complicado, aí eu falei, uau, né, ele falou assim, tudo que vai pilha é complicado no mundo do baixo, e ele falou assim, o dia que você tocar um precision, você nunca mais vai tirar esse instrumento do colo, e eu guardei aquilo comigo, e aí eu fui, né, eu tinha Music Mans, eu tive baixo fodera, eu tive coisas assim, né, muito legais, e aí eu comecei, cara, comecei, comecei, então hoje eu tenho dois precision e um jazz bass, eu tenho um music maker, eu tenho um Fender Precision, e tenho um jazz bass também da Fender. Você, 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 dando essa descrição, me veio na cabeça o Jaco Pastorius, cara, na hora que você falou assim, muito botão, pilha e não sei o que, veio o Jaco Pastorius na cabeça. É, eu tive um contrabaixo que era o Ken Smith, né, uma marca também famosíssima, americana, cara, e ele tinha cinco cordas, tinha seis quinobs e três chavinhas de três posições, era um negócio assim, ah, cara, e eu dava uma nota e mexia aqui, dava uma nota, mexia ali, tal, pá, e aí eu achava o som, aí eu mudava o ambiente, já não era mais aquele som, e eu passava horas ali ajustando o som no instrumento, eu falei, quer saber, meu, esquece disso, aí hoje eu tenho dois potenciômetros de volume e um de tone, é isso aí, vambora, isso quando eu não tô usando o Precision, que é um volume só. Ô João, tem uma pergunta aqui, ó, do Marcos Costa, a Herton usará madeiras brasileiras como frejó, cedro, jacarandá da Bahia? Sim, a nossa linha vintage, né, nós vamos fazer ela com corpo de frejó, né, porque elas são, são guitarras, uma das coisas que nós, que eu pedi bastante pro Ivan é que as guitarras, elas tivessem uma leveza, né, que elas fossem umas guitarras com peso mais leve, então o frejó, ele traz toda a sonoridade que a gente busca numa guitarra legal, e com um, com alívio de peso, né, ela é mais leve um pouco, então ela vai ter sim madeiras brasileiras, né, nós já temos jacarandá brasileiro na escala, nós já temos algumas coisas, então nós vamos utilizar sim madeiras tanto nacionais, né, e consagradas já no Brasil, e quanto madeiras importadas também consagradas. Legal. E, João, vocês têm uma, uma, uma quantidade imensa de, de revendas, né, vocês são, talvez, os maiores distribuidores, é, aqui do, do, do Brasil desse segmento. É, como que vai ser a distribuição desses produtos da Herton, tanto os violões, baixos, guitarras, vocês mandam pra todo mundo, ou vocês vão selecionar alguns lugares específicos pra enviar? Olha, nós, é, a ProShows, né, eu falo que a ProShows, a empresa que está por trás da Herton, é uma empresa que tem no seu DNA áudio e iluminação, né, eu até brinco algumas vezes dentro da ProShows que eu me sinto um cara trabalhando com energia solar dentro de uma petroleira, né, é, porque é muito diferente, o core business é muito diferente, eu falo que áudio é performance, instrumento musical é história, né, é sempre, os caminhos são muito distantes, assim. Então, nós estamos construindo, né, até pra ter um produto dessa qualidade, dessa envergadura, Brunetti, a gente não, a gente tem uma limitação de, de produção desses produtos, né, então nós estamos, na verdade, nós estamos tentando criar maneiras de abastecer esse mercado, de abastecer o mercado da ProShows, hoje tem mais de 1.500 clientes, mais de instrumentos musicais com capacitação pra vender instrumentos de alto padrão, eu tenho certeza que são 10% dessa carteira aí, mais ou menos, e atender toda essa carteira, pra gente, já é um grande desafio com um instrumento dessa envergadura, né, então nós, nós estamos criando, na verdade, nós, nós conversamos com algumas lojas, né, conversamos, levamos algumas lojas pro nosso pré-evento de lançamento, justamente pra mostrar a marca e mostrar qual era a comunicação que a gente tem com o mercado, né, que a gente quer demonstrar pro mercado. O nosso instrumento, ele não é um instrumento do dia a dia, ele não é aquele instrumento que, de 150 reais, né, que muitas vezes as pessoas, ele é um instrumento que ele, ele tem características técnicas, né, eu falo que se fosse um martin ou um violão Taylor, nós, vocês, ele seria um violão de 35, 40 mil reais. Existem algumas coisas que até eu vi você falando na, anteriormente, né, com relação à estrutura de custos, de importação e tudo mais, um violão feito nos Estados Unidos, um violão feito em maior escala fora dos Estados Unidos, enfim, então a gente conseguiu trazer esse violão pra uma realidade de custos que é mais condizente com o que o Brasil tem, mas mesmo assim ainda não é um violão que, do todo dia, né, é o violão do todo dia, é o violão que a pessoa vai criar o desejo e ela vai buscar esse violão. E essa guitarra, então nós estamos colocando ela aos poucos, produtos no mercado, né, eu, a gente, a nossa ideia era colocar em 20 lojas e até agora nós conseguimos colocar em 14 ou 15 lojas, por quê? Porque a gente não tem ainda capacidade de abastecer essas 20 lojas com esses produtos, a gente tá ainda colocando ele de, de uma certa forma com bastante cuidado, até porque a entrega que nós queremos para esse produto é muito diferente de tudo que já se viu no Brasil, né, é um produto produto que tem certificados de autenticidade, manuais de, de, né, manuais de instrução, checklists, né, pra quem um dia quem pegar um Herton, exatamente, foto do produto, na hora que todos os nossos produtos, eles são, as cordas são colocadas aqui no Brasil, é uma das maiores, é as cordas de maior qualidade do mundo hoje, né, que é a da Dario XS hoje, que é a corda que a Taylor usa, enfim, é, são, são, tudo é pensado para que o cliente final tenha uma experiência fantástica, né, sem falar, Brunette, que as pessoas quando abrem o case da, da Herton, a primeira coisa que elas sentem é um perfume que foi desenvolvido para a própria marca. É verdade, cara, ela tem um cheiro tão bom, cara, um cheiro maravilhoso. Foi uma entrevista de quase duas horas com uma perfumista renomada aí, para, para ela entender o que que era era aquilo que a gente sentia quando tocava um instrumento, quando abria um instrumento e tudo mais, e ela criou essa fragrância justamente para que a Herton, no primeiro impacto ali com o cliente, ele, ele sinta esse odor e fala assim, opa, que que é isso, né, aquele cheiro de bota. A gente pegou vários e trouxemos vários violões aqui e fica esse cheiro bem gostoso, cara, bem, bem bacana, da vontade de, de espalhar. O primeiro cara que eu vi com esse negócio foi o Ivan, cara, 200 anos atrás, ele comprou uma fragrância que ele usava nos cases, que se eu não me engano, chamava Pelôncio, que o dele, eu acho que eu achava tão ridículo o nome, Pelôncio, e se eu não me engano, é uma, é uma, é, 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 é um negócio que foi desenvolvido para cachorro, e eles, mas era um cheirinho tão gostoso também, ele tinha isso nos cases, eu acho que ele não usa mais, mas a gente chegava na Music Maker, tinha uns litros de Pelôncio, jogava nos negócios, achou esquisito o nome, né, mas... Pois é, cara, eu, assim, eu trouxe isso, na verdade, né, para mim, assim, o que eu gostava muito na loja ali era quando a gente abria o case da Gibson, né, e vem aquele cheiro de baunilha que fica, né, durante a vida toda da guitarra, ela tem aquele cheiro característico dentro do case, e eu falava que toda vez que eu abria um case da Gibson, eu abria ele com o olho fechado, porque aquele cheiro de baunilha me lembrava um bolo que a minha avó fazia, né, quando eu era criança, então isso me trazia conforto, né, então, e eu falei isso para a mulher, ela falou assim, legal, e ela foi, foi, e aí ela criou essa essência, então tem, tem vários detalhezinhos dentro dessa essência aí que fazem com que a Herton, quando o cara abre ali o case, ele fala assim, uau, né, teve um artista nosso que lá no dia do evento, né, ele falou assim, ah, vou levar já o meu violão aqui e tal, eu peguei, entreguei o violão para ele, ele abriu o case, e na hora que ele abriu o case, ele falou assim para o cara que estava do lado, você sentiu o cheiro? Aí, olha aqui, pegou no pescoço do cara e puxou o cara no violão assim, né, falou, meu, olha o cheiro que tem esse violão, meu Deus do céu, não, 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 e ele abria e fechava e abria e fechava, então, tudo isso nós pensamos para que o consumidor final ali tenha uma experiência muito diferente do que ele está acostumado, e para isso, Brunetti, eu preciso de lojas como a sua, como os outros parceiros que nós escolhemos, justamente para que possa contar, ajudar a gente a contar essa história, né, a Herton, eu volto a dizer, instrumento musical é história, nós estamos contando uma história que, talvez a marca de maior relevância, a mais nova aí do mercado tenha 50 anos, que é a Taylor aí, né, fez 50 anos agora, vai fazer esse ano aqui, então, assim, pô, nós precisamos de gente para ajudar a contar essa história que a Herton está escrevendo, e nada melhor do que lojas como a Detone Boutique aí para ajudar a gente nessa caminhada que vai ser longa. Será um prazer, pode contar aqui com a gente, e a gente está aqui à disposição, é, sempre, assim, assim que você me comentou do projeto, e eu vi o projeto acontecer lá na Music Maker, né, eu fiquei super empolgado, você me convidou para o pré-evento que foi lá no Morumbi, lá a gente teve a oportunidade de conhecer os equipamentos e tudo mais, foi fenomenal, e depois no próprio lançamento, mas o que foi realmente interessante, e aí eu vou te contar o que eu fiz, você não sabe disso, mas quando a gente recebeu todos os violões, eu peguei os meus luthiers, e eu falei assim, eu preciso de uma análise desses violões, eu quero saber todos os pontos fortes e os pontos fracos desses violões. e aí os meninos ficaram lá, ficaram, ficaram, olharam, 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 e falaram, cara, são bem legais, são bem legais, são bem legais. E aí soma-se isso a todas as opiniões de caras que a gente conhece se respeita como o próprio Torquato, o Ricardinho, Ivan, o Cias e tudo mais, a gente sabe que tem um produto realmente de qualidade, eu queria deixar aqui meus parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, que realmente é um trabalho sem paralelo, pelo menos no tempo que eu tô aqui, eu tô aqui há oito anos, quase, não tenho quase oito anos, sou um bebê, inclusive naquele pré-evento, eu acho que o único bebê que tinha lá era eu, o resto eram lojas de 30 anos aí pra cima, né, mas nesses quase oito anos eu nunca vi nada parecido aqui no segmento do Brasil, e eu queria realmente parabenizar vocês. Deixa eu ver que tem umas perguntas aqui, ó. Vamos lá. Davi Oliveira, anotei recentemente na entrada das lojas fixas as exposições maiores dos violões, lugar que era predominantemente, é predominado pelas guitarras. Obviamente se vendem mais violões que guitarras hoje. E aí ele pergunta, esse foi o motivo da Hertha iniciar a produção pelos violões? A pessoa que tá dizendo, ou que tá fazendo a pergunta, é o Davi Oliveira, ele disse que te conhece faz umas duas décadas e tá mandando um abraço, cara. Pô, aqui eu conheço o Davi, um abraço pra você também, meu. Faz tempo que a gente não se vê aí, precisamos se encontrar. Na verdade, assim, né, vamos falar de mercado brasileiro. Mercado brasileiro, 65% do mercado brasileiro é violão de aço, né, esse é o tamanho do mercado. Mas não foi de propósito trazer os violões primeiro, né, a gente iniciou o projeto, o projeto é um projeto pra ser iniciado todo junto, mas a gente teve uma dificuldade de mãos pra poder fazer isso. Então, nós iniciamos primeiro com o Cassias, com os violões, né, que nós iniciamos ali com o Cassias, na sequência já o Ivan já tava no projeto também, já começou a trabalhar as guitarras. E eu volto a dizer, a gente teve aí, a gente, a fábrica de violão conseguiu atender a gente dentro das especificações. A de guitarra, a gente achou duas, que o Bruno, que é o nosso gerente de produtos, agora no NAM Show, vai estar se reunindo com eles lá pra gente dar o start aí nos primeiros protótipos. Então, eu acredito que até o meio do ano elas vão chegar. Mas não foi algo de propósito, não. E uma coisa que é super legal, assim, a Herton vai ser uma marca de cordas, de instrumentos de cordas ali, puros, né, que são guitarras, violões e contrabaixos. Então, esse é o nosso caminho, é isso que a gente quer seguir. E ela vai ter esses três produtos pra essas tribos, né, que tanto gostam desse tipo de produto. Então, os violões chegaram primeiro por um... Não foi uma questão de estratégia, sim, por um acaso. Mas, ainda bem que eles chegaram desse jeito aí, arrebatando os corações. Legal. João, queria te agradecer pela presença aqui, por essa hora, conversando com você. Passou muito rápido. Você sabe que você tá convidado pra, quando estiver aqui em São Paulo, a gente gravar algumas coisas, bater um papo. E sempre um prazer recebê-los por aqui. Parabéns pela Herton, pra todo o time. Inclusive, eu acho que o Gabriel deve estar assistindo, porque ele me mandou uma mensagem aqui no meio da nossa live. E parabenizando aqui pelos 50 anos, né? Então, valeu. Gabriel, se você estiver ouvindo aqui, se não, depois eu vou responder. Eu tô com WhatsApp aqui hoje, e tava pegando fogo, velho. Tem toneladas e toneladas de mensagens aqui no meu WhatsApp hoje. Mas, cara, muitíssimo obrigado e que a Herton tenha muito sucesso. Ah, deixa eu colocar uma mensagem aqui, que talvez faça sentido pra você. O Lucas Campos, Team UNM, acompanhando aqui. Eu não sei o que é o UNM, se você souber. Sim, o Lucas trabalha comigo dentro da ProShows. O UNM significa Unidade de Negócios Musicais, né? Que é a parte onde a Herton está dentro da ProShows. Deixa eu botar ele aqui, ó. Legal, legal, legal. O Lucas trabalha com a gente. Bom, eu também quero agradecer, primeiro, né, a você aí, né, mais uma vez, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre essa marca. Mais uma vez, os meus parabéns. Quero agradecer também aí ao time da Herton, né, que fez a inspiração do nosso CEO, que é o Vladimir, que todo dia mexe um pouquinho com a gente lá pra criar esse produto e pra falar, meu, só vale se for o melhor, só vale se for o que a gente puder entregar de melhor. Então, quero agradecer a ele. Também ao Gabriel, o Bruno, né, e a Joyce, que cuida da parte de marketing lá interno. Ao Cassias e ao Ivan, que toparam esse desafio enorme, né, que eu sei o quanto é difícil. Esses caras são um exército de um homem só dentro dos negócios deles aí. E ainda se dividir pra um projeto desse tamanho, que leva muito tempo e horas de reuniões, todas as semanas. E agradecer a todas as lojas e a todos os músicos que nos deram aí a oportunidade de chegar com um produto muito diferente no mercado. E pra quem não conhece ainda, vale a pena experimentar. Dá um pulo aí na Detone Boutique, faz um som e depois conta pra gente e a gente vai ter o maior prazer aí de contar a sua história junto com a nossa. Melhor coisa, cara, sem comparações, sem elucubrações, nada disso. Vem, toca e vê se é pra você ou não. Porque se não fosse, a gente já não teria aqui. Eu falei hoje de manhã, eu falei assim, cara, eu não tenho problema com a Detone Boutique. O dia que eu quiser fechar, eu fecho e levo o estoque inteiro pra minha casa, tá tudo certo, vou ficar feliz da vida. Agora, por que isso? Porque eu não pego um produto que eu não gosto. Eu não tenho nada que eu não goste aqui dentro. Então, se eu quiser fechar tudo e levar pra casa, eu vou me divertir. Eu não vou ter mão pra me divertir tanto, mas enfim, dá pra se divertir por bastante tempo. Mas, João, muitíssimo obrigado. Que essa seja a primeira de muitas lives que a gente faça juntos, os programas que a gente faça juntos aqui. E boa sorte aí pra todos vocês. vocês façam um trabalho incrível. Obrigado pela parceria e muito feliz aí com a sua presença. Tá bom? Muito obrigado e parabéns mais uma vez. Obrigado. Valeu, cara. Tchau, tchau.